Fala pessoal, aqui é o professor Bruno Henriquez e esse aqui é o meu grande amigo Tiago Moura, tá? Esse cara, a gente já se conhece anos, mais de 10 anos com certeza. Ah, com certeza. E eu sei que a gente se conheceu lá no Teatro Municipal de Santos, né? Sim. E aí, então você era aluno, mas aí depois você começou, né? Você virou professor lá no curso de Guarujá e aí você teve um projeto que é o Violodum, né? Isso. Que aí, nossa, foi um negócio super bacana. E depois acho que acabou culminando, aí você vai me corrigindo, né? Aí eu, e aí você acabou culminando na Camerata Brasilis. Isso. Foi isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Bem, tudo bem com vocês, né? Espero aí que todo mundo esteja acompanhando aqui o canal do Bruno. E a história é essa, assim, eu sou do Guarujá, então eu comecei as almas, aulas naqueles projetos, né, de bairro, que lá eles chamam de CAEC, que é Centro Comunitário, né? Uhum. Que é um professor que é bem antigo, assim, tal. Também eu tive uma aula só, sabe, assim? E aí depois eu peguei firme mesmo com as aulas no Teatro Procópio, né, Ferreira, com o Yuri. Com o Yuri. Estava o Yuri e o Leandro, né, na época, né? Aí eu caí na turma do Yuri e eu fiquei com o Yuri um bom tempo, assim, sabe? E aí depois você foi ter aula com o Mazzioni? Isso. Então... Ah, tá, então tu é aluno do Yuri. É. De você também. Então eu fiquei um bom tempo com o Yuri, sei lá. Um, dois anos pra mais, assim. E aí no Guarujá a gente teve a orquestra de violões do Guarujá, que foi uma experiência muito bacana, assim. É, nossa, era... Nossa. Era muito forte, né? Lembra do... Eu vou... Eu tenho no meu canal, mas eu vou republicar porque perdoe a qualidade o... Seu Valdir cantando. Ah, o Pantera, né? O Pantera Corderosa, nossa. Naquela época assistia uma qualidade melhor do que a Camerota de Santos. Então, e nessa época, essas coisas que... De gerações em gerações a gente une turmas que são inesquecíveis, né? É, sim. Nessa época, a turma do Guarujá, ela era uma turma grande e era uma turma que devorava o violão em todos os sentidos, assim, de querer tocar o dia todo. É. A gente, sei lá, ia pro teatro oito da manhã, saía oito da noite, porque a gente ficava em todas as turmas, a gente ajudava todas as turmas, na hora do almoço a gente saía, comia o lanche e voltava e ficava ensaiando entre nós, assim. Então, foi uma turma muito marcante, assim. Foi um núcleo, né? É. O Yuri só dava aula uma vez por semana, né? Só. E aí o resto vocês acabavam se virando, né? Durante a semana a gente... Aquela coisa de adolescente na Cominá e na casa do outro. Nossa, é uma sinergia que vai acontecendo. É difícil de acontecer dessa forma. Acontece. É muito legal quando acontece, né? É. E era assim, não era porque todo mundo morava perto. Todo mundo morava em pontos distantes. Aí, em cada região da cidade tinha grupinhos. E aí, sei lá, às vezes no final de semana, todos esses grupinhos se reuniam numa casa de alguém, assim, a gente ficava o grupo enorme, né? O grupo completo, assim. Ou a grande maioria. Já tinha grupo de WhatsApp? Não, acho que nem existia. Nem existia. E aí... Não, pra você ver, a gente era limitado, mas tinha telefone, né? E aí ligava e, ó, vamos... Né, tipo... Hoje em dia daria pra você... Ah, passa uma voz pra... Olha só o que a gente tem hoje, né? Ah, grava pra mim, né? Antigamente você tinha que... Passa pra mim. Exatamente, exatamente. E não tinha como filmar. Aí, assim, hoje em dia você pega, assim, ah, grava pra mim. Aí tu grava. É. E, assim, e nem todo mundo tinha o telefone mesmo, né? O telefone de casa, assim. Então, era assim, a gente se via hoje na quinta-feira. Nem tinha esse celular, né? Não. Aquilo que era isso aí, 2002? Ou tinha, mas era bem... Bem cara, assim. Era muito no começo, né? É. Eu chuto... 2000, 2002. Caraca. Pouco antes, assim. Eu comecei em 98. Né? Assim, é isso. Não sei se você começou depois. É que a gente tá falando assim, mas tem que dar a data pra... É. Nossa, mudou muito. YouTube foi lá pra 2008, 2007. Que começou, né? Sim. Que começou a pegar mesmo depois de 2010. Então, aí era isso. A gente se via na quinta, a gente combinava, ó. Sábado, horário tal, na casa de falando tal. E era o combinado. Isso era maravilhoso. A gente não ia ter outra chance de ter certeza. É, é. Então, era combinado. O combinado era combinado, né? Não tinha essa não de... Ah, não posso. Ah, vou chegar atrasado. Pô, eu combinei. Tem que ir. Como é que eu vou avisar? Pode crer. Então... Ah, pra você ver. Não é porque tinha dificuldades de comunicação que a galera deixava de fazer, né? E aí teve isso. Aí teve a orquestra de violões lá do Guarujá. E aí, em paralelo à orquestra de violões do Guarujá, o Yuri me convidou para as aulas do teatro aqui em Santos, né? Que era com o Manzioni e tal. E aí, isso você acha que foi o quê? 2004, 2005, né? Quando foi... Foi aí que a gente se conheceu, né? É, você lembra quando foi a época do Jô Soares? 2004. Então, talvez tenha sido 2002 ou 2003, sabe? Sim. Porque eu fiquei um tempo na Camerata, né? Vila Lobos. E depois de um ou dois anos que teve a oportunidade de ir lá para o Jô Soares. Então... Aí foi isso, né? Aí o Yuri me convidou e tal, para participar de Santos. Aí eu vim com uma turma, né? Tinha uma turma que vinha, assim. Aí... Foi nisso que veio o Fred juntos também? O Fred veio antes. Veio antes. Tem uma turma antes, acho que... Vou chamar o Fred aqui também. Fred Lincoln. Cara, toca... Nossa, super bem também. É. E aí foi isso. Aí comecei a participar da Camerata, né? De Santos. E aí todo mundo que é da Camerata também tem as aulas com o Manzioni, né? Pelo menos era assim. E aí eu tinha as aulas com o Yuri no Guarujá. E participava da orquestra do Guarujá. E tinha as aulas aqui em Santos também. Com o Manzioni participava da Camerata Heitor Vila Louros aqui de Santos, né? Mais ou menos isso, assim. Interessante, cara. Ah, então é. Aí depois disso, né? Esse foi o processo de... De eu participando como aluno, como integrante, né? Aí depois... Aí eu já ajudava o Yuri lá, né? Mas como aluno mesmo, assim. Mas de vez em quando... Quando ele não podia ir, eu tinha alguma coisa assim. Eu assumia as turmas, né? Então foi o meu estágio, né? E depois de um certo tempo, aí surgiu um projeto no Guarujá. Era um projeto de aulas de violão através de uma ONG. E o nome do projeto era Violodum, né? Violodum, é. Que aí eu fui o professor... E tinha percursão. É, ele tinha percursão. Por isso que era o nome... É aí que tu começou na percursão, né? Putz, acho que sim. E era uma turma que inicialmente eles eram de uma escola de samba, Mirim. Então toda uma garotada que tocava, meu... Todos aqueles instrumentos de escola de samba mesmo, né? E é uma cultura forte, né? Essa coisa de... Escola de samba, a gente tem tradição, né? Fala a verdade. Muito forte, assim. E... Aí eu fui convidado pra ser professor. O Fred também. Aí junto com o Jonas e com o Fabiano. Então era esse... Que era da turma lá, né? O Jonas... De nome eu lembro, o Jonas. O Jonas também é dessa turma da... Da Camerata. Ele participou também da Camerata aqui de Santos, assim. É, eu lembro. Então... Aí a gente ficou nesse projeto. Talvez uns sete, oito anos. E aí... Foi a minha... Meu pontapé como professor, né? E aí eu aprendi muita coisa. Aprendi a fazer arranjo. Aprendi a organizar, né? Uma Camerata. A gente participou de muitos festivais, assim. E eu lembro que em todos que nós participamos, assim. A gente foi medalhista, sabe? Às vezes campeão, às vezes isso. Eram crianças, né? Era. Criança não é desmerecendo, mas criança tem um apelo mesmo, assim. Se o pessoal vê, gente jovem, poxa, que legal, né? E dá gosto mesmo de ver, né? É a realidade da vida, né? Eu lembro que eram competições que era pra faixa etária, né? Eu lembro que teve anos que a gente ganhava em todas as faixas etárias. Caraca, nossa. Animal, né? E... Mas é que você já fazia arranjos, né? Os teus arranjos são inteligentes, né, cara? E às vezes você tem que fazer o arranjo pra aquele grupo. Eles têm que adaptar, não é? Sim. A sensação que eu tenho, agora eu vou falar de sensação, não sei se é a realidade. Mas eu acho que naquele período, esse projeto, pelo menos na região, ele foi um dos responsáveis por trazer músicas diferentes pra esse contexto de músicas pra grupos de violões, né? Porque a gente começou a misturar música de tudo quanto era tipo, por causa da percussão, né? Então, a gente misturou samba, a gente... Vocês experimentaram muita coisa, né? É, muita coisa de música popular. E eu lembro que até então tinha um repertório mais corriqueiro, assim, das Cameratas de violão, né? Que era... Aquarela, carinhoso. Que era o repertório trazido da Camerata Itor Vila Lobos, né? Então, pelo menos o que eu lembro da época é que as Cameratas da região, elas tinham essa herança de repertório da Camerata de Santos, né? Que por muito tempo foi meio que a central das coisas, né? É. E na época a gente queria fazer coisas diferentes, né? Músicas diferentes, então... O que o Yuri fez na Camerata de Guarujá, ele pegou, colocou canto, né? Sim. Não que a Camerata nunca tinha colocado canto, mas eu acho que o Yuri também como excelente arranjador, né? Também fez muita coisa bacana, carinho. Não, e bem lembrado, foi toda uma trajetória mesmo, né? Tinha a Camerata Itor Vila Lobos, que já tinha um repertório mais consolidado ali, de muitos anos, né? De muitas décadas. Aí, o Yuri com a orquestra de violões do Guarujá trouxe um repertório diferente, né? Tanto é que a gente tocou a Pantera da Cor de Rosa, a gente tocou várias músicas bem legais, assim. Entertainer, né? É. Mas é, alguns arranjos desses, ele fez pra Camerata. A gente chegou até a tocar, mas assim, algumas coisas eram diferentes. Mas aí, acho que ele deu umas facilitadas, né? O Yuri fazia bons arranjos, mas, obviamente, com o tempo, você vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai... Aí, eu acho que ele fez um arranjo pra tocar naqueles conjuntos mais de elite, né? Dos seis. Tinha sempre os sete, os oito, os seis. Mas aí, depois ele pegou esse arranjo que foi feito por um grupo de pessoal que tocava melhor. E aí, ele falou assim, vamos adaptar pra uma Camerata e vamos fazer violões simples também, né? Sim. E rolou uma característica na orquestra do Guarujá, de... dele pegar pessoas que tinham aptidões pra cantar, por exemplo, e usar isso no arranjo, né? É. O Seu Valdir, né? O Seu Valdir faleceu, né, infelizmente? Faleceu. Faz muitos anos já, naquele período, assim, sabe? E pra ele deve ter sido uma coisa muito marcante, né? Sim. Eu lembro que, assim, quando eu fiquei sabendo que ele faleceu, né, eu não tive tanto contato com ele, mas eu lembro que a gente ia lá nos ensaios, aí ele trazia bala, trazia algumas coisas, né? Eu acho que talvez ele já soubesse, eu não sei que tipo de problema ele tinha, mas... E depois eu fiquei pensando, assim, eu acho que ele sabia que ele não tinha muito tempo e ele tratava de curtir aquilo. Então, enquanto a gente tava ali preocupado em, né, passar uma música e tal, conversar, ele tava num... como é que fala? Aproveitando ali, né? Ele tava numa vibe diferente de uma curtição, assim, tipo, deixa eu curtir isso aqui. Eu percebi... depois eu... depois eu, assim, pensando, eu percebi isso. Não sei se era isso, né, mas... não sei o que que é. Não sei se ele faleceu de uma surpresa, mas eu tive essa impressão, assim, sabe? Não sei se eu tô falando bobagem ou tudo, mas... Não, era um clima muito gostoso, assim, todo mundo tinha um carinho enorme por ele, né? E... Tem que achar gravação, deve ter gravação dele. Tem, no YouTube tem. Se publicar, se o Waldir... Aí ele cantava, como é que é essa música? Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga... Era muita coisa, era muito legal, assim... É... E aí, nessa sequência, né, ou nessa evolução, nessa característica, como a gente começou aquele projeto com a percussão, então, naturalmente, os arranjos foram tendo essa abertura pra percussão, né? Uhum... No violodume, né? É... E aí, depois, como naturalmente acontece, né, tem alunos que se destacam e gostam de estudar mais ou querem levar mais a série. Aí a gente formou a Camerata de Violões Brasilis, que eram alunos do projeto, mas que tinham um empenho maior e tal. Não era associado a nada, então, vocês só criaram... É... Criaram, assim, vocês, né? Sim. Estudavam em casa e... É... No início, até, tinha um vínculo, porque os alunos eram do projeto, né? Mas, depois de um tempo, o projeto acabou. É, depois de sete anos, né? Sim. Então, foi muito tempo. E aí ficou a Camerata Brasilis. Aí ficou a Camerata Brasilis durante uns quatro anos. Você vê que a galera é empenhada, né? Caramba! Bastante. A gente chegou a gravar um DVD na Pinacoteca, assim, foi bem legal. Participou do mapa cultural... O Fábio ajudou vocês numa época lá, não foi o... Como é que é o nome do Fábio, da Pinacoteca? Esqueci. Sim. Ele deu uma... Sim, nossa. Um funcionário pra vocês, né? É. Ele ajudou muito, assim. Não é Fábio Salgado? Não sei. Luiz Fábio Salgado. Fábio Salgado. Agora eu esqueci. O Fábio, Fábio. O Fábio. O Fábio da Pinacoteca. Deve estar lá até hoje. Não sei se nunca mais ouvi falar. E ele deu uma abertura muito grande pra gente, assim. Então, a gente... Teve um período que a gente tocava, sei lá, a cada dois, três meses lá. Gravou o DVD lá. E foi um momento muito especial, né? A gente fez arranjos bacanas, assim, da época. E diversificado, né? A gente tinha uma sessão games, que era só músicas de games. Então, a gente tocou, sei lá, de Cavaleiro do Zodíaco a Super Mario, assim. Castelvânia, nossa, aquele do Wooden Carving Partita, né? Nossa, aquilo é até demais. Aí a gente fez um... Vou roubar teu arranjo, um dia eu vou tocar sozinho. A gente fez uma... Uma sessão de música de cinema. Então, várias músicas que foram trilhas de série ou de filme mesmo. Vocês deram uma atualizada no repertório violonístico, né? Sim. O Yuri, você... Eu trouxe algumas músicas, algumas coisas, bem poucas, né? Aí teve coisas de samba que a gente fez, de bossa nova, de... que mais? Lembra que vocês tocaram o Wave, do Tô Jobim? É. A gente pegou muita coisa, assim. A gente tinha um apanhado, sei lá... Xodó, né? É. A gente tinha um apanhado de... 30, 40 músicas pra mais. Caraca, bastante, né? E a gente separava possessões, né? Temas de filmes, temas de games, músicas, sei lá, nordestinas. Aí samba, aí bossa nova, aí variados, assim. Teve o repertório mais erudito, eu lembro que a gente fez, sei lá, Francisco Mignone, por exemplo. A gente fez música barroca. A gente chegou a tocar um dos concertos do Vivaldi com um duo de violão de São Paulo, né? Então o duo eram os solistas e a Camerata fazia a parte da orquestra, assim. Ah, que legal, cara. Tem gravado isso no YouTube. Bem legal. Nossa, nunca vi. Esse aí, nunca vi. Então, a gente fez... Porque eu sei que a Camerata já fez isso em alguns acusões, já. Porque não é tão difícil, assim, né? Você pega um grupo, aí pega dois solistas e faz a orquestra no violão, né? Sim. E aí foi muito especial esse tempo com a Camerata Brasile. Só que, né, como tudo... As pessoas vão crescendo, amadurecendo, aí... O emprego, né? O emprego é o grande... Esses grupos, o emprego é o destruidor. É o vilão, assim. E aí, depois disso... Não que seja ruim, né, poxa? É, ótimo. Só tem que seguir a vida dela, né? E depois disso... Eu comecei a lecionar em projetos aqui em Santos, né? Um deles, que eu tô até hoje, é o projeto Musicalidade na Gota. Que é aqui na Gota de Leite, né? Que é uma entidade centenária, assim. Acho que tem... É bem-se nossa. Cento e dez anos, por aí, e tal. Famosa pela Tainha, né? É. E aí, nesse projeto, eu tô lá... Cinco, seis anos, né? Inicialmente, com aula só de violão, né? Pra crianças de oito a dezessete. E atualmente, eu expandi um pouco mais. Aí, tô dando aula de percussão também. Atendendo crianças um pouquinho mais novas, né? A partir de seis. E lá, internamente, a gente faz um trabalho de musicalização com crianças aí de seis meses a cinco anos e nove meses, assim. Que tem sido uma experiência incrível. De... O contato musical de crianças com essa idade, né? É algo maravilhoso e surpreendente, assim. Eu, como professor, nunca tinha passado por isso. Mas rola de tudo, assim. De mostrar um instrumento, sei lá, um tambor. E ter reações diversas. Que é, entra já na musicalização, né? É, musicalização. Não é só violão, né? Já... Que é o contato ali com o som, com a textura do instrumento, com o visual do instrumento, né? Lá a gente tem a oportunidade de ter, além do violão, vários instrumentos de percussão, né? Você tem, usa o ukulele? Não, lá não tem. Você não toca o ukulele? Eu toco, mas eu ainda não... Ah, porque em aula foi até uma boa lembrança. Ah, porque o ukulele é um violãozinho, né? É. E aí a gente tem reações de felicidade, de choro, de medo, de alegria de querer pegar o instrumento, assim. Então... Tem que até que tomar... Eu levava o meu ukulele lá e falava preocupado se eles não iam quebrar, né? Porque, nossa... Porque, tu vê, até isso eles tem que aprender, né? Ter cuidado, né? Sim. O instrumento pra não bater, né? Porque eles ficavam batendo, daí você falava assim, ah... Então... É bom bater a cabeça, assim? Não, não é, né? Então o instrumento é que nem a cabeça. Você não pode bater a cabeça. Eu acho que é um paralelo bom, porque acho que toda criança meio que sabe que bater a cabeça é ruim, né? Aí eu falo assim, olha, o instrumento tem que tomar cuidado, né? Sim. E uma coisa que eu tô tendo experiência com eles esse ano, né? Porque eu tô mais frequente esse ano, assim, com essa turma, é de como eu tenho apresentado figuras rítmicas, né? Só que eu não uso esse nome. Você tinha me comentado, né? Eu uso, dependendo da faixa etária, só o desenho, que aí eles conseguem identificar. E quando é bem novinhos, que aí eles conseguem identificar algumas cores, eu uso cores. Eu uso desenho normal, além da figura. Novinho aqui não... como é que fala? Antes da alfabetização é complicado, eles não sabem nem desenhar, né? Mas alguns já reconhecem cores, sabe? Já conhecem... Então, eu vou ser responsável por uma geração que vai saber bater palma no tempo certo. Eu vi naquele vídeo que ele tava falando, o cara fazia assim, né? Um, tum... E a pausa ele fazia assim, né? Era... Dum... Tak... Esse. Era um vídeo lá que é... E aí a pausa é... É não fazer nada. A pausa era fazer assim. É um movimento que você não faz nada. Achei bastante... A gente tava discutindo disso, né? Sim. Era quase meia noite a gente discutindo assim, não, porque os árabes usam isso aqui e a anotação... E aí é muito engraçado, assim, é muito curioso, né? Então, os alunos bem pequenininhos já estão começando a bater palma com consciência lendo uma imagem, sabe? E aí as pessoas estão utilizando isso também durante a semana, em sala de aula. Os maiorzinhos ali de 5 anos em diante, meu, já lê. Então, a gente coloca lá a figura da semínima, da colcheia, semicocheia, ele olha e lê, né? Que legal. A gente usa algumas palavras, né? Assim, pra identificar cada figura e acontece uma leitura fluida, assim, sabe? É automática. Então... Eu acho que a leitura de partitura, vou dizer assim, eu acho que tem... se você aprende quando é criança, é que nem a lei... aprender a escrever, né? Aprender a ler e escrever tem a época certinha ali, você não pode... inclusive nessa pandemia estragou muito, né? Porque tem uma janela aí, não é que você não aprende depois, mas é que nem língua, né? A língua tem as janelas, tem até a janela até o 5, depois tem a janela até os 10, então assim, depois a mente se forma e aí ela se fecha. Eu acho que a leitura de partitura é um pouco isso também. Então, assim, eu aprendi partitura a partir dos 15 anos, assim. Então, eu leio tudo, mas assim, eu percebo que eu acho que a criança que aprende... Eu acho que tocar e cantar, sinceramente, eu acho que tem que ser um pouco desde criança também, pra ser natural. Sim. Esse pessoal que é super natural, né? Não é que eu não consiga tocar e cantar, mas eu vejo o pessoal tocando e cantando, assim... Assim, meu, esse pessoal deve ter, assim, desde criança, porque... né? Eu fiz karatê desde criança, por exemplo, eu era 6 anos. E isso me fez um benefício corporal, assim, uma consciência. Inclusive, quando eu fui pro violão, né, eu sabia memorizar fácil. Eu tinha feito datilografia também, quando eu tinha uns 10 anos, né? Então, meu, quando eu peguei o violão, eu tinha 15 anos, né? Eu fui pegar o violão, eu tava lá, né? Tipo, controle... Aí tinha que memorizar os negócios, eu memorizava, assim. Eu acho que essa coisa, quanto mais cedo, melhor. Não que... né? Não que você, começando depois, não dê pra aprender. Aprende, pô? Eu comecei a tocar violão com 15 anos, né? E cheguei bastante longe, né? Acho que você também. Você começou com quantos anos? Com 15 também. 15. 15, 14 anos. É uma época boa. Adolescente já tem mais, né? Muito legal, cara. Como... Aí é essa trajetória, por enquanto. Ah, é. Não, é muita coisa pra falar, né? Mas... Muito legal saber. Muito legal saber.